. Ah, não assim, né, porra? Arthur, tu sabe que ele não foi tentar fazer isso não, né, Arthur? Tu sabe que ele não foi tentar fazer isso não, então joga a bola. É, ele é maluco, ele é maluco, ele é maluco. Calheta feia do caralho. Arthur é maluco, Arthur é maluco. Tomou um calheta feia do caralho, porra. Não? Jeff, Jeff, se eu não fizer dois, eu vou na escada daquele de 19 ali, ó. Eu troco meu nome hoje. Senhor Invisador, gol em cima de tu, jogador. Olha pra mim aqui, jogador, é eu que tô bom contigo. Olha, 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 olha. Aqui, zoomou pra frente dele, é, pô. Senhor Invisador, jogou na escada desse cara aí. Eu troco meu nome esse aí, ó. Você mesmo, jogador, é você mesmo. É tu mesmo. Quero ver você mandar beijinho depois. Eu não vou jogar não, viu? Valeu. Vem! 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 Tô com medo que começou o jogo ainda. Oi, Júlio! Ei, ei, ei! Uh! Vinha aí da caramba! Uh! Ah! Júlio, já foi! Júlio, já foi! Certo? Ai, dá pra pegar direto, hein, porra! Oh! Oh! Acerta aí, caramba! Oh! 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 Mãe! Calma! 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 Calma, calma, calma! Você é louco, filho! Tomara da Cachoeira! Caraba... Locketô! Locket! Ah, porra, viado, que isso, macho? Porra, chuta o zero. Porra, tá ligado? Chuta o bagulho pá, porra. Nossa, ajuda. Leandro, vai mexer, vai mexer, vai mexer. Vai mexer, caralho! Ô, Júlio! Vai mexer, vai mexer. Vai mexer, vai mexer. Vai mexer, vai mexer. Vai mexer. Que pariu. Vai mexer, cara. Vai mexer. Vai mexer. Valeu, Wallace. Do rolo, do rolo. O que foi assim? Pode errar, hein? Pedro! Olhando, dá uma caneta naquele zagueiro lá que ele tá merecendo. Eita! Ele é dar, ele é dar. Foi sim, foi sim. Tá pior que contra fio. Tá parose. Tua graça vai acabar, filhão. Tua gracinha vai acabar já, já. Cada gol que eu fizer, eu vou dar um beijinho pra você. Cadê? Cadê aquele zagueiro marreto de vocês? Cadê? É esse que vai chutar a bola ali? Esse que vai fazer o gol agora. Não? Não vai ver se não. Tá vendo, Jesse? O Jesse tirou essa porra que te deu que ia botar as piadas. Vou entrar, mano. É esse zagueiro aí que falou? Tua também jogador? Sai dele, Igor, Igor. Igor, ele vai querer isso, Igor. Mas ele vai querer contar. Mas ele tá abrindo espaço, Igor. Calma, cubaco. Jogar fechado assim não vai não. Ele é maior, pô. Domina, domina, parte. Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! Vai lá! Tem que ir um! Oi, Léo! Léo! Vai lá, Marcelo! Pira sozinho, Léo! Quem vai ter desatado da mulher aí? É nosso também. Pai, caí! oi 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 calma oi 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 O Júlio, tu é meu, Júlio! Já pode tirar o Léo, hein? Pode tirar o Léo, já pode tirar o Léo. Pode tirar o Léo, já pode tirar o Léo. Pode tirar o Léo, pode tirar o Léo. Não tô mal. Caraca, parede. Ah, não sei quem é isso. Tá entrando o jogo, calma. Pode tentar de novo, pode. Tá jogando no meio, mas pode botar o Caio. Não, não, não. Não dá pro Caio, não. Mas que eu me bateu. Eu falei, eu falei. Cara, se eu tivesse, eu tava 1 a 0. Vai pelo menos. Vai pelo menos 1 a 0, calma. Pai de sacanagem. Quando acabar o jogo? Quando acabar o jogo? Olha a altura do Sabuinho. Acabou o jogo. Olha a altura do Malu. Exploraram a altura do Malu. Vamos, porra. Parece pro jogo, Beto. Isso aí, Beto. Agora sim, ó. Não, não, não. Tá errado. Olha quanto ele em cima só, de uma vez só. Tá errado. Dá pra pegar todo. Pai de dança. Tem jogo, calma. Tem jogo, calma. Tem jogo, calma. Tem jogo, né? Calma, pô. Entendidinho. Alte, ó. Calma, calma, mano. Ai, cara, eu não. Teste time agora, mano. O agents! Que é goleiro, porra! Romulo no meio O que vai ficar? Não, 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 não! Não, não, não! Vamos! Vamos! Vamos, Daniel! Vamos, Daniel! Vamos, Daniel! Vamos, Daniel! Vamos, Daniel! Vai, 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 vai! Ah, isso é fraco! Ficou boa, João Dato! Ei, gente! Ei, senhor! Ai, senhor! Olha o livro! Eu faria melhor, cara! Vai, Romulo! Vai, Romulo! Chuta, Romulo! Puta que paria, hein? Ô, Romulo! Chuta pro gol, Romulo! Ô, Gerson! Bota o Romulo pra jogar, Gerson! Caraca! Que isso, cara! É essa aí, pô! Os caras me zoam, mas uma dessa daí eu bato pro gol! Tem que ter força pra ficar, olha! É que eu não gostei de assistir a com bola assim! Mano, o meio tem que jogar, mano! Ei, solta, solta, solta! Ó, Gerson! Atrás de tu! Atrás de tu! Ô, Gerson! Aí tem! 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 Ô, tu tá batendo pra caralho, jogador! Tu tá batendo pra caralho! Jesus, tu tá tumultuando, é isso aí, hein. Se você não dá pra treinar, eu tenho um jovem, tá bom, Ju? Caralho! O filho dele foi no pai, o pai dele foi no filho. É, é. É, é, é. A bota foe aqui, ó. Põe aí, Deus. O Ju. Pô, cá. Oi, 2 em 1, cara. Falta, porra. Gerson, fica na besteira, não! Na bola, certinho! Na bola, certinho! Gerson, só bola, hein, Gerson! Você sabe jogar, hein? Gerson, o teste! Vai na bola, vai! Tu marca a 10 aqui fora! Ele tá perdido, tá perdido! Ê, que isso! Ah, sem bola! Oh, sem bola, cara! Tem bola! Meu Deus! Tem bola, cara! É esse mesmo? Tem! Caralho, essa tá baixando a leve! Tá vendo aí! A gente tá com a regna aí! Olha o Alex aqui no jogo! Que a porra, tá falando? Alex, aquece, aquece, aquece! Vai, 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 vai! Pô, tem que dizer que tem... Tem muita diferença! Tem muita diferença! Eita! 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 O que que houve? Ô, Romo! Vamos bater essa bola pro gol, Romo! Cala a boca que não tá enxergando nem uma porra pra mim! É se ele me dar um porra! É essa, porra! Vai, vai de novo! É! Caralho! 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 Cala o Alex! Vai no Alex! Vamos lá! Chuta! Bola! Vamos chutar gente! Por que as pessoas não chutam? É! De primeira Rome! Às! Êêêê!! Êêêê!!!! Êêêê!!! Êêêê!!!! Êêêêê!!! Êêêêê!!!! 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 É o doido do outro cara lá lá. O pai vai defender o Pinto, vai defender o outro. Só de luz! Não, não foi certo! O pessoal contra ele tava lá batendo, vê que ele não discutiu. Não, o pessoal foi batendo dinheiro. Tô filmando a foto. É muito engraçada, né? Ele vai te mutuar? Quem vê, eu tô iolando. Ah, vai, né? Poxa, o cara inefeita muito, cara. Não foi nem essa falta pra isso tudo, não, né? Pô, não, foi pra mim, tá? Não, falta foi, mas, pô... O cara é moleiro, né? Tu viu sozinho, mano. Mas é, pô. O Wallace voltou, não tá de quem, Wallace? Pô, botou de novo, ele estira, bota a pia pra fora. É, é. Tá errado, ele toca. Agora deu certo, deu pra eu ter isso. Valeu! Julio! É essa aí! Não, 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 não. Já tá... já tá... Essa agora foi boa, meu. Meu correu pro juiz, aí o Jess correu pra cima. Não, sabe, gente, sabe? Foi perante, foi perante. Sai, gente? Não, 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 não. Tô, não, não. O cara sai curado, cadê? Curada, monstro, empolocotra ainda. Pelo menos o Júlio tá pintando. Ele vai pintar. Imagina, não fui lá. O Júlio tá pintando certinho. O que que tá fazendo o Longefe, tá fazendo o Longefe, tá fazendo o Longefe, dá uma olhada pra ele? Ô, Gerson! Tá de Deus! Campo, Gerson! Ele queria apitar, quer ficar na porra do campo? É, porra! Cadê aí, cara? O técnico é ele ou o Júlio? O Júlio entra mais do que ele. Ele toca pro um do lado do outro, eu abri ela. Estufa ele, cara! Pegou, mulher! Que isso, cara! Porra! Ô, Wallace, na moral! Ô, Wallace! Apagado, caralho! Ô, Wallace! Apagado pra bater a porra do pênalti, caralho! Ô, Wallace! Toma a apagada pra bater a pênalti! Ô, Wallace! O goleiro foi bem também, cara! É, porra! É, baralhinho! Foi, porra! Médio do goleiro! O goleiro foi no canto, velho! Meia altura, cara! Meia altura, cara! Meia altura, rapaz! Já viu o que ele fez? Ele deu fraca e fraca ainda! Vô, porra! Vá filona, porra! Vamo, vamo! Ainda vai desfilando ainda! Vai, Deco! Apareceu pro jogo o Romulo! Puta que pariu! Ô, Júlio! Vai tomar no cu, porra! Caralho! Porra, vindo que é pra dar aqui! Trocou lá! Calma aí, Caí! Trocou lá! Vai trocar lá! Trocar! Ah, quem não falou que o Júlio já lá botou aquele moleque ali! Meu Deus do céu! Vamo, Leandro! Vai, Leandro! Vai segurar, Leandro! É boa agora? É boa agora? É boa agora! Ah, eu vou ter que botar! Eu vou te apagar vocês! Sou Saty, os caras lá pitam de golpes! Olha lá, os caras rindo aqui! Tá bom! Quem tá no meio, eles estão no meio! Dá pra caralho! O Saty acho que eu leu o canto e encheu o pé! É um perrado! Boa! É, Deco! Bora, Deco! Bora! É, Deco! Ai, puta que pariu! O Deco, o Deco sem força! O Deco, ele tem habilidade, mas não tem força! Não tem força e os ossos ali! É, Deco! É, Deco! Não dá, porra! Não dá, porra! Não dá, porra! Eu sei como é, porra! Também eu já joguei bola, porra! É, Deco! É! Você vai ficar vendo o chute do maluco, pô, do Deco? Botei a porra! 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 Porra, garibaldi! Vai lá, lá! Vai trocar, vai trocar! Deco se machucou, Deco! Machucou, Júlio! Marca dez aí! Fora anjo! Foda-se, vamos! Calma aí, calma. Segura aí, Ju. Sentiu, sentiu. Machucou, machucou. Por que tirou o zagueiro? Eu não sei também. Não, ele mesmo sai. Ele mesmo sai. Tá marcando quem? Vai suricate. Porra! Suricate, não! Eita! Que nervoso! Agora é! Agora! É! Porra! Que pariu! O Romulo tá com problema! O Romulo, sai do combustível, filho! O Romulo tá com problema, gente! Não chuta, não! Bate o gol, Romulo! Caralho! O Romulo não chuta a bola, olha pro gol, não, gente! O Romulo, bate pro gol, Romulo! Porra! De cara pro gol! De novo, velho! De novo! De novo! De novo! De novo! Até o André do André! O André encheu o pé ali, tá? Já está dando uns 20 anos que deu! E vai chegar no chute ali! O Goleiro Couto! O Goleirinho aí também é bom, tá? Calma, calma caralho, calma aí porra Calma, calma, calma aí porra Calma, calma aí porra Calma aí porra